Música A programação do terceiro festival brasileiro de teatro, Tony Cunha, contou ontem com um bate-papo entre atores. Vários grupos participaram desta experiência. Uma roda de amigos para falar de teatro. Essa é a proposta da conversa sobre a montagem da peça Cabeça de Vento, onde o foco é a troca de experiências. Para nós e para o público também, é muito interessante você saber como é que foi o processo de montagem do espetáculo e essa troca de vivências é muito rica para os grupos daqui também. Porque, por exemplo, o grupo de ontem, o Cabeça de Vento, é um grupo do Rio de Janeiro, que é uma outra realidade cultural. Então, para nós, é muito bacana a gente comparar e absorver essa experiência vinda de outros lugares. O espetáculo Cabeça de Vento é uma autoria do grupo de teatro Pandorga, que faz parte do elenco da terceira edição do festival Tony Cunha, realizado em Itajaí. É um espetáculo voltado para o público infantil. E a gente trata sobre um tema um pouco polêmico na infância, que a gente fala um pouco sobre morte, fala sobre o luto na infância. É a história de um menino chamado Léo, de seis anos, que perdeu o pai recentemente. E as histórias dele, a história dele gira em torno disso. A adaptação dele é essa nova realidade na vida dele, de lidar com essa perda, a falta do pai. E através de um livro, que tinha sido do pai dele, que a mãe passa para ele, ele começa a ter contato com personagens que, de alguma maneira, têm contato com a pipa, que é um símbolo, um brinquedo que ele aprendeu a criar com o pai dele. E hoje à tarde, a partir das quatro horas, a atração do festival vai ser um espetáculo cearense. A apresentação vai acontecer na Casa da Cultura Didi Brandão, bem no centro de Itajaí. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser contribuir com o nosso telejornal, é só mandar sugestões de matérias. Anote aí os nossos canais de comunicação. O nosso telefone é o 346-6106 ou então 9963-0718. E o nosso e-mail, mcanoticias.tvmca.com.br. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe através do Facebook, barra MCA Notícias. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã.